E aí, aquele vídeo... Foi o igreja... Foi o igreja... Foi o igreja... Aí, Felipe... Aí, super... Bra... E... E aí... E aí... E aí... Uh, bravo... Shoot! Go! Bravo! E aí, Draco! E aí... E aí... E aí... I... Pra... Pra... Quer ir, cá... Vai! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.